Que te dava a emissão. Ah, foi. Foi? Foi. Oi, gente. Boa noite. Bem-vindos a mais um Simbio BR Talks. Hoje nós temos a presença da Ana Jacobus, que é farmacêutica de graduação e doutora em ciências biológicas com área de concentração e fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Ana fez pós-doc em genética molecular nos Estados Unidos e depois começou a trabalhar na Exalc com leveduras e continua atuando até hoje nessa área. Durante o doutorado ela foi professora e coordenadora de curso em algumas universidades no Rio Grande do Sul e agora ela se encontra na Unesp Rio Claro onde é professora substituta e desenvolve um projeto com o auxílio da FAPESP. A Ana vai falar um pouco pra gente sobre produção de etanol de segunda geração e CRISP em leveduras e sobre o preprint recente que ela e o grupo de pesquisa publicaram recentemente. Ana, a tela é toda sua e você pode usar o tempo que você quiser e explicar falar da sua paixão pra gente. Ah, tá ótimo. Queria agradecer primeiro como convite a Giovana Maria Cecília Thiago e os demais participantes e dizer que é uma honra pra mim estar aqui sempre fui bastante fã do IDM desse mundo assim eu acho fabuloso a gente participou de algumas reuniões lá na Exalto que foi muito bacana então contribuir e trocar figurinhas também deixar as portas abertas também pra vocês vou tentar ser breve eu sei que a gente tem um tempo um pouco limitado então vamos lá eu quero apresentar pra vocês o nosso laboratório eu trabalho com o professor Jefferson então a gente tem um grupo de pesquisa aqui na Unesp de Rio Claro mais especificamente no IPBEM que é o Instituto de Pesquisa em Bioenergia que é um laboratório descentralizado então tem várias unidades por São Paulo todos vinculados à Unesp e nós estamos no que a gente chama de laboratório central que é aqui em Rio Claro então o nosso grupo pandêmico também então a gente tentou driblar essa dificuldade no nosso laboratório de genômica e de evolução experimental de leveduras e agora mais outros micro-organismos então a gente tem projetos que é colar e também funcionando bem bacana e esse que tá embaixo aqui é o nosso site se vocês quiserem entrar não tem os nossos projetos as nossas novidades e coisas desse tipo mas a nossa queridinha acho que dá pra botar ponteiro a nossa queridinha é essa que era me servir que é que nos dá bastante alegria ou não dependendo do ponto de vista então o nosso laboratório ele é baseado em genômica de leveduras e em evolução adaptativa o laboratório de evolução adaptativa de leveduras fazemos experimentos de evolução e entendemos como é que funciona principalmente relacionado a estresse e esses estresses relacionados à produção de etanol né a princípio né etanol de primeira geração né todo o processo um processo bastante estressor pra levedura né ainda mais no Brasil que é um processo que tem reciclo de leveduras e etanol de segunda geração etanol então celulósico né etanol de bagaço de resíduos agrícolas de cana no Brasil né também temos projetos vinculados à engenharia metabólica né então produção de ácido lático utilização de xilose e projetos também com icolai para produção de polidróxido de funelatos a partir de saccarlose e com isso a gente desenvolve uma série de ferramentas biotecnológicas com o objetivo de fazer os nossos projetos andarem né e ficarem com dados cada vez mais palpáveis e a gente conseguir traduzir né o que a levedura está expressando aí nesse caso aqui dois exemplos que eu vou falar para vocês que é uma forma de mapeamento RTL o RIMAX não está publicado ainda mas vou mostrar alguns dados preliminares e o EasyGuide então que foi a pré-print que vocês viram né que é então essa ferramenta de CRISPR para leveduras então basicamente voltado para a sintética para a biologia sintética para a produção de strains então que tem características de melhoramento para processos industriais ou para produzir moléculas de valor agregado então usando evolução adaptativa como ponto de partida na evolução adaptativa deixa eu ver se eu consigo dar uma apiada aqui então a gente parte de uma série de tipos de experimentos ou tipos de transferências frente a um um agente estressor ou algum produto tóxico alguma coisa nesse sentido né aonde através de transferências cereais ou transferências aumentando o gradiente desse composto tóxico seja ele etanol seja ele o hidrolisado que eu vou falar para vocês daqui a pouco ou algum outro tipo de de agressor ou de estressor temperatura o que for né então eu posso ter diversos tipos de setup de experimentos né alternando com e sem o estressor dando choques e recuperando em quemostatos né em circuitos fechados com paralelismo em placas por exemplo então uma série de de setups eu posso fazer a partir disso eu vou ter uma evolução desse organismo né uma evolução frente àquele aumento de tolerância frente a esse estressor e a partir disso então se analisa as suas sequências se sequencia esses organismos para identificar as mutações né identificar as variações alérgicas os exinipes as variações estruturais então tudo que possa estar contribuindo para o melhoramento frente a esse estressor né a tolerância e depois então a partir desse conhecimento gerado se engenheira né se modifica em strains direcionadas né com o que se descobriu durante os experimentos e se então condiciona ou se prepara um organismo para um processo industrial por exemplo então bem rapidamente né vou mostrar para vocês o contexto do do projeto que eu que eu trabalho aqui é um jovem pesquisador então que é uma oportunidade bem bacana da FAPESP né de fixar os pesquisadores no Brasil né o salário competitivo com financiamento competitivo também né então a gente conseguiu com bastante parcerias como vocês podem ver tem bastante gente participando do projeto mas um projeto que a gente consegue comprar equipamentos né ter bastante insumo para trabalhar nessa área que não é uma área muito barata né de trabalhar né então é uma oportunidade bem bacana de se pensar no Brasil então é um é uma rede de colaboração para a gente fazer leveduras então mais tolerantes a esse hidrolisado líquido celulósico que é esse derivado do bagaço de crânia que eu vou mostrar para vocês que é rico em toxinas né então ele é bem bacana de trabalhar porque é a partir de resíduos mas rico em toxinas também para quem não conhece né o etanol de segunda geração o etanol de primeira geração é feito a partir da cana né se mói a cana tem suco e se fermenta né o etanol de segunda geração ele é feito a partir do bagaço da cana que é isso aqui né então essa estrutura aqui que parece ser só fibras ela tem ainda açúcares né açúcares associados a celulose e a celulose ainda tem lignina que não tem açúcares mas pode ser usada para outros compostos também mas ela precisa ser quebrada né ela precisa ser esse açúcar precisa ser liberado desses polímeros dessa estrutura fibrosa que ela está incluída e nesse contexto se precisa fazer tratamentos então se pega o bagaço eu preciso fazer tratamentos para liberar esses açúcares né podem ser físico químicos como vapor por exemplo podem ser químicos como ácidos bases ou podem ser enzimáticos tá então o processo enzimático de liberação é chamado de sacarificação chamado-se de drole parece que não é muito correto né então pesquisadores da área eles estão tentando mostrar que o termo sacarificação é o termo mais correto e a sacarificação então libera e forma-se hidrolisado né então e esse hidrolisado então que é rico nesses açúcares ele vai ser fermentado e vai gerar o etanol de segunda geração então aqui é uma outra forma de vocês enxergarem então a partir da celulose da endicelulose a gente vai ter a liberação através desses processos todos dos açúcares açúcares com cinco carbonos tá e mediado então mediado por esses processos também esses açúcares também e a lignina também vão produzir outras substâncias que são substâncias inibidoras da fermentação então esse é o grande problema né então quanto mais a gente tem esses açúcares mais o processo também faz esses inibidores né porque é um desafio para a levedura e esses inibidores modificam uma série de questões na bioquímica da levedura então a gente escreveu recentemente uma revisão também tem uma aluna de doutorado a Yasmin que trabalha com isso comigo né conosco e a gente escreveu esse paper porque a gente precisava entender o que estava acontecendo ali e principalmente vinculado com esses projetos de evolução adaptativa né então é uma revisão sobre adaptação laboratória e os experimentos de evolução adaptativa para a tolerância a esses inibidores e esses inibidores então eles fazem uma série de ações nas células série de danos nas células que vão fazer com que a fermentação ela seja mais lenta e essa fermentação ela passa de 8 para 40 horas então é muito tempo né se a gente pensar numa escala industrial e a célula então ela parte de uma série de mecanismos para tentar driblar e sobreviver nesse ambiente tá então muitos papers nosso objetivo era juntar todos os experimentos de evolução adaptativa que usaram EIL que usaram o hidrolisado derivado do hidrolisado e muitos mecanismos já foram decretados foram desvendados e a gente então quer também colaborar com isso para tentar entender o que está acontecendo ali e como melhorar esse processo Então aqui só uma visão geral né a partir do hidrolisado lignocelulógico do material lignocelulógico se produz hidrolisado ele tem mais ou menos essa cor aqui quando a gente acerta o pH ele escurece um pouco assim ele fica um pouco mais tóxico até né e esse processo aqui então é usado para a fermentação Então para vocês terem uma ideia esse é um quadro do nosso hidrolisado que a gente usa aqui no laboratório então ele tem os açúcares né e tem uma série de inibidores né ácidos fracos os furfurais né que são bem tóxicos compostos fenólicos então eles estão presentes nesse hidrolisado e aí são esses caras então que fazem que a levedura batalha ali para crescer né e faça todas essas modificações então o nosso experimento é fazer experimento de evolução contra isso para que ela fique mais tolerante a esse hidrolisado e seja mais produtiva né nesse contexto a gente tem dois alunos de doutorado trabalhando o Yasmin que eu já citei né ela desenvolve protocolos de evolução experimental então ela fez vários protocolos e a gente cruza os dados desses protocolos e o Lucas que trabalha também fazendo uma desenvolvendo protocolo de mapeamento QTL com maior resolução então que a gente consiga chegar mais no gene usando os protocolos de quantificação de low size né também em frente ao hidrolisado e no celulose então e a Yasmin aqui só uma visão geral né a gente trabalha então com uma levedura que chama Pedra 2 é uma levedura que foi que é industrial ela tem um background industrial né e uma levedura de laboratório que é SMPK um monte de gente trabalha com ela também tá então a gente construiu ela construiu então essas leveduras diploides acóides né uma série de marcadores pra gente conseguir rastrear e fez diversos experimentos de evolução que a gente chama de ALE né então com transferências cereais ou com choques tá e quando eram diploides a gente fazia episódios de genunchuffling a gente cruzava né exporulava e cruzava de novo pra aumentar a diversidade e aumentar a possibilidade da gente ter variações benéficas dali que num contexto de um aploid por exemplo que não faz isso às vezes uma mutação ela surge e ela domina e ela não deixa aparecer outras mutações outras mutações soma e tal a gente queria ver o contexto geral disso eu vou passar bem rapidinho sobre isso mas qualquer pergunta depois também vocês têm a vontade no experimento Oi desculpa sou a Pâmela eu queria te perguntar o que é HLC ah desculpa é hidrolisado é hidrolisado e ignocelulose tá obrigada desculpa achei ok então aqui né aqui você vê de novo o HLC então ele o hidrolisado o ignocelulose a gente foi fazendo transferências cereais né cada transferência a gente aumentando um pouquinho a concentração e em algumas populações então chega concentrações bem mais altas né a gente então sequenciou a população final as populações finais né aqui vocês veem que são a pedra né diploide que é aquela bebedura industrial que eu falei e a CNPK diploide e a gente sequenciou as finais e as iniciais e aí a gente tendia o contexto né do que tinha ali além disso aqui vocês veem uma outra figurinha né onde mostra os diversos experimentos né evolução desse experimento até quanto de concentração de hidrolisado a gente conseguiu chegar nesse experimento então ela crescia nesse ambiente né então é mais difícil também e a gente sequenciou então chegando mais ou menos em 750 gerações nesse experimento da pedra diploide então elas tiveram um desempenho super legal assim uma variação genética bem interessante a gente cruzou todos eles tá e selecionou e gerou uma única população vamos dizer assim né e essa população então a gente tem clones dela e ela vai ser a Yasmin ela ganhou uma bolsa de doutorado de sanduíche e ela vai pra Austrália então trabalhar com isso em metabolômica e proteômica pra gente ver como é que como é que assim responde né a isso e além disso a gente vai cruzar ou já né tá num num momento fazendo essa só com essa parte com uma pedra que tenha o construto da estilose lomerase né uma vez que a saccharomycerevise não tem a via naturalmente a gente tem que engenhar isso pra gente ter uma levedura tolerante ao hidrolisado e que consuma estilose também então a ideia é chegar nisso no final do baturado dela já tá quase ali um panorama mais geral então a gente sequencia né os iniciais os finais faz toda a análise de ômicas né que a gente consegue fazer pra ter um panorama do que que aconteceu durante esse experimento e entender como é que ela respondeu a esse estresse né pra isso a gente lança a mão também de algumas análises fenotípicas né aqui no laboratório então a gente tem um citômetro que foi comprado no contexto do projeto a gente tem uma facility também que a gente tá aberta a população a comunidade se vocês tiverem interesse também né é um citômetro né a citometria então ela mede intensidade de fluorescência né a levedura ela tem uma fluorescência natural então a gente enxerga ela mesmo não tendo corada ou outras fluorescências então a gente usa a citometria de fluxo pra fazer ensais de competição dá pra contar células dá pra fazer uma série de experimentos né mas a gente faz um ensaio de competição pra entender como é que essas nossas cepas evoluídas elas se comportam frente a isso e diferenciar elas né das cepas progenitoras então basicamente é eu ter duas cores diferentes né então ter uma corada outra não ou se eu consigo diferenciar as duas populações que eu tô colocando coloco 50% de cada humano no início do experimento coloco o experimento e vejo quem ganhou a corrida no final eu consigo quantificar isso né tá então aqui pra vocês terem uma ideia como sai lá né então a gente tem as populações da Yasmin ali né as populações haploides nesse caso elas não estão marcadas elas aparecem aqui porque a levedura tem uma fluorescência natural tá e a gente marca o progenitor com GFP aqui então no início do experimento a gente põe mais ou menos 50-50 anota esse dado né tem a quantidade de células tudo direitinho e a gente então desafia isso com o que a gente quiser no caso o hidrolisado ligno celulose então aqui a gente desafiou com 10% isso é depois de 72 horas a gente vê que a célula evoluída cresceu ou ganhou essa competição né ela preponderou embora ainda tenha alguma coisa da célula com GFP tá e aqui com 25% depois de 72 horas eu só vou ter a célula evoluída isso mostra a tolerância dela né e eu consigo quantificar então fazer essa avaliação científica por isso facilitou bastante a nossa vida desenvolver também isso e entender como é que isso funcionou aqui é um gráfico que a gente faz a partir dos dados a gente faz um cálculo é um cálculo parecido com o cálculo de fitness mas que a gente então faz um coeficiente de variação tá é um coeficiente de variação e aqui só mostra então a diferença do evoluído em relação ao projuntor então a gente vê aqui em 0 10, 15, 35% que a gente testou e vocês veem que em 0 até eles perdem né eles ficam abaixo de 0 eles ficam negativos em relação ao projuntor isso é bem comum no experimento de evolução que em situações normais de temperatura e pressão e nutrientes e tal eles não consigam crescer tão bem eles só crescem em situações de estresse né isso é uma trade-off né eles trocam genes pra conseguir sobreviver em situações de estresse é muito comum da gente ver em experimento de evolução então é um gráfico típico que aparece que é a coeficiente de variação por geração então a gente divide pelo número de gerações a partir do crescimento que a gente teve no experimento outra fase é a curva de crescimento muitos de vocês já devem conhecer né mas a gente usa um parâmetro que é o T-MID que é o tempo que leva pra chegar na metade da fase exponencial então a gente compara todos os T-MID então um programinha de ar a gente coloca ali a gente consegue comparar todos os T-MID e também ver a variação a gente vai ter um gráfico desse dessa natureza em 0% de hidrolisado eles não têm eles não têm chega no mesmo tempo então a gente é uma a placa né ela lê em tempo real então a gente consegue fazer a curva tudo direitinho né e eles têm mesmo tempo pra chegar no meio da fase exponencial em compensação em 50% de hidrolisado os progenitores demoram quase 40 horas e os evoluídos 20, 20 e poucos por cento 20 e poucos horas também é outra forma de enxergar uma vez que a gente tem então esses sequenciamentos é interessante identificar quais são os alelos que dão essas essas vantagens né para as nossas leveduras nesse contexto a gente também publicou um paper que é bem legal que é um paper de que compara as as leveduras do bioetanol né com outras leveduras e a gente então fez todo um estudo pra ver marcadores né conseguir identificar e fizemos um uma árvore né filogenética bem interessante com uma técnica diferente então se vocês tiverem curiosidade de olhar é uma técnica que usa K-MERS então ele alinha os K-MERS então é bem legal diferente né não necessitando aqueles alinhamentos enormes e tal bem interessante nesse contexto então a gente vê aqui as nossas duas linhagens que a gente tinha no laboratório né onde a gente usou e a gente então viu que ela é monofilética e ela está associada com as leveduras da cachaça então é bem interessante essas leveduras que foram pegas nas indústrias elas tem a ver com as leveduras da cachaça e muitas muitas características de tolerância estão associadas a isso temos esse genoma então bem bonitinho né já existiu outros publicados mas a gente fez um estudo mais aprofundado a gente sequencia então o experimento e o resultado do sequenciamento dá um output assim de umas centenas de genes né quais genes são importantes né então algumas características a gente tem que avaliar sempre né qual é a frequência no caso desses experimentos a gente sequenciou populações então a gente vê a frequência desses experimentos dessa desses alelos mutados nas populações é alta é importante né se existe paralelo então se em mais de uma população mais de um experimento que a gente correu em paralelo tem as mesmas mutações não a mesma mas o mesmo o mesmo o mesmo gene ou a mesma rota alguma coisa desse sentido se o mecanismo de ação está associado com mecanismos que eu já estudo né que estão associados as rotas metabólicas que a Cecília falou né ela está dá um disparo um alarme essa rota é importante né o tipo de mutação então a mutação que muda o aminoácido né se é uma mutação se é um stoppódrom se é um frenchif né se são mutações importantes para a estrutura proteica que vão aumentar ou vão diminuir função e são mutações que já foram descritas então sempre a gente tem que estar atento à literatura que está sendo feita no caso do experimento da Yasmin eu vou mostrar só os números mas a gente fez então para o experimento né um diagrama de venho onde vê mutações que são compartilhadas não são os mesmos alelos mas muitas vezes o mesmo gene né para compartilhar em todas elas teve e também teve compartilhamento de mutações mesmo gene né entre as ploidias né a ploid e diploid e entre os backgrounds então entre a pedra e a CNPK então mostra que esses genes realmente são importantes isso ajuda a gente a filtrar né e escolher os genes que são mais importantes para a gente trabalhar uma futura linhagem o Lucas então ele está trabalhando com esses mapeamentos de QTL né então super comum em leveduras em plantas também né tem bastante estudos de QTL mas basicamente é um mapa de resolução aonde a gente cruza dois parentais né um que é menos tolerante que é mais sensível então a gente usou uma linhagem de laboratório S288C que é bem conhecida de levedura e usamos então uma linhagem intolerante ao hidrolisar que é uma pedra né cruzamos ela a gente forma um híbrido diploid se esporula a gente vai ter milhões de segregantes então tem que ter uma forma de selecionar esses segregantes né pra que a gente saiba exatamente no que a gente está trabalhando então o foco do trabalho do Lucas é esse é fazer protocolos onde a gente tenha a maior quantidade de segregantes possíveis e a gente consiga cravar que são aqueles segregantes que a gente quer trabalhar né no trabalho dele também a gente dividiu em dois grupos um controle e um com a pressão seletiva tá e a gente compara eles né então a ideia mais ou menos é essa e ele trabalha com diferentes fluidias também trabalha com diploides e aplode protocolos diploides ou pode então tem que ser bem legal de entender a gente faz vários cruzamentos então são vários rounds do protocolo acontecendo né não vou ter muito tempo de entrar nos detalhes mas é bem interessante aumenta muito a resolução aumenta muito a certeza da área realmente isso a gente faz por várias gerações sequencia esses pools né e gera um mapa e esse mapa então de frequência alélica pela coordenada então o mapa que foi gerado no experimento do Lucas é esse aqui né então são os 16 cromossomos as leveduras né os picos os picos em vermelho são as linhagens teste os em azul as linhagens controle então são as linhagens que não sofreram o estresse mas passaram por todo o protocolo tá então a gente consegue então com tratamentos estatísticos a gente tem uma colaboração bem legal com o professor Gabriel Margarido da Exalc e a gente então definiu algumas pontos importantes né genes importantes estatisticamente relevantes né com isso então a gente tem toda a genômica né então a gente tem o experimento a gente consegue identificar essas mutações né e a gente então parte para a biologia sintética né então na biologia sintética no nosso caso o que a gente quer é selecionar esses alelos transformar esses alelos e ver se eles são realmente relevantes tá e com isso ops acho que eu fui para trás e com isso então fazer todos os experimentos né as fermentações né que eu não mostrei aqui não vou mostrar mas fazer fermentações para ver se realmente vale a pena se vai produzir mais o produto que eu quero esse tipo de coisa tá então para isso a gente precisa das ferramentas então desde o início a gente estava conversando antes né o nosso o nosso gargalo sempre foi ter que fazer alguma coisa para conseguir realizar o que a gente queria né primeira coisa que a gente fez isso em 2014 2015 né quando a gente estava começando o Anesal a gente queria ter uma ferramenta que não precisasse de kit alguma coisa assim então a gente usava fazia essa sepec né a gente os papers lá então era uma coisa bem legal e era uma construção de construtos assim em colar né então a gente fazia em colar e depois transformava sacaronis enfim essas coisas né e um dia eu fui a gente foi fazer a gente publicou esse paper eu vou explicar para vocês foi uma coisa bem legal a gente fazia então essas clonagens em colar né esse sepec que é basicamente fazer PCRs com enzimas de alta fidelidade e grudar os fragmentos né e depois transformar esses fragmentos e fazer plasmídeos e tal e daí eu fiz um controle e a gente brinca que é o milagre da sexta-feira santa né é a sexta de páscoa e eu a gente sempre faz quem trabalha com microbiologia sabe a gente transforma na sexta para ver as placas nas colônias na segunda né muitas vezes no caso de colar e não mas de levedura sim né eu fiz e eu botei os controles eu botei o vetor botei os fragmentos sem fazer essa circular extension aí como controle só não vai dar nada e deu então a gente então a gente daí a gente viu que as DH5 alfas né as colais elas elas faziam alguma recombinação homóloga né e a gente conseguia montar os plasmídeos só botando os fragmentos dentro da bactéria que economiza horrores em kit em ligante em T4 e uma série de coisas né é bem legal se vocês puderem usar assim é bem barato né vamos dizer assim nossa realidade é bem bacana e funciona super bem pra alguns fragmentos depois se a gente vocês conseguirem se precisarem né existem os kirikaskoli que tem que tem algumas recombinases dentro dela que aumenta ainda essa eficiência consegue montar seis cinco seis fragmentos é bem bacana então a gente precisava disso e a gente então fez uma prova de conceito a gente montou a rota da xilose então pegou todos os os genes os promotores importantes e tal e daí a gente montou esse plasmídeo todo assim montava e depois a gente montou e transformou ele em sacramídeo cerebrido então é bem bem legal essa técnica também essa é uma das coisas que a gente aprendeu né com o tempo e além disso a gente usa Gibson Golden Gate essas outras técnicas tudo voltado para gene de plasmídeos para integração cromossomal e gene metabólica também e a gente sentiu a necessidade então a gente descobriu aquele monte de genes experimentos e muitos deles são SNPs a gente precisava de uma técnica e o que estava surgindo tinha surgido em 2012 e a gente achava muito bacana deve ser bacana fazer sofrimento se voltasse atrás não sei se eu faria tudo de novo é bem interessante e a gente então desenvolveu essa técnica eu vou mostrar para vocês é verdade que é esse paper então estou cuidando na hora aqui mas é o Easy Guide a gente chamou de Easy Guide a gente tinha outros nomes a gente deu uma série de nomes e não ficava legal e tal e a gente chegou nesse que na verdade são plasmídeos que a gente montou que servem como arcabouço para fazer o CRISPR de vocês então a gente a partir desses plasmídeos a gente só precisa construir o target que a gente precisa os donuts essas coisas e a gente faz o experimento ele está submetido a essa revista SS Synthetic Biology e está em pré-print no BioArchives então o CRISPR ele é na verdade as pessoas perceberam que alguns pesquisadores virologistas e tal e microbiologistas eles perceberam que existiam repetições palindrômicas e essas repetições palindrômicas elas tinham homologia com DNA de fago eles foram estudar e eles viram que na verdade é um sistema imunológico que eu até peguei desse paper 90% das arqueias tem algum tipo de CRIS-Cas imunidade tipo CRIS-Cas e um terço das bactérias então nada mais é do que pegar o template do vírus ele injeta seu material genético para se replicar ele precisa de outro organismo para se replicar e essa sequência ela fica então entre essas sequências palindrômicas e quando vem o outro o irmãozinho dele tem lá ele detecta e ele então expressa a casa de Aiden-Arnei e cliva o DNA e esse vírus então ele é essa bactéria imune e esse vírus esse FAM então a partir desse princípio se desenvolveu todo o sistema CRISPR nada mais é do que esse Guiding RNA que vai mostrar a região do genoma onde a gente quer fazer a modificação genética e a gente então detecta uma sequência PAN que é uma sequência onde vai ter um nucleotídeo GG então qualquer uma das fitas e essa sequência PAN a partir dela então a casa reconhece upstream na parte cinco linha do target o local onde ele vai cortar os três nucleotídeos para lá então a gente tem que identificar essas sequências PAN e desenhar os guias para aquela região perto da mutação que a gente quer fazer do local onde a gente quer fazer então esse corte ele pode ser ele é pela maquinaria de reparo de DNA corrigido essa correção pode ser por neighbor join e ou por homologia então na maior parte dos experimentos a gente quer fazer uma deleção só fazer ele vai se replicar ali ou se a gente quer então inserir uma mutação a gente tem que doar também fazer botar no experimento um fragmento que tenha a nossa mutação que a gente chama de dode vou mostrar um pouquinho disso para vocês esse aqui é um exemplo então a sequência de DNA aqui está a região a gente então procura uma sequência PAN perto da região onde tem a nossa mutação no caso a gente quer mudar aqui um A um G pelo A e esse target então é de 20 nucleotídeos e a sequência PAN então nesse caso a gente identifica quer fazer essa mutação eu vou modificar então a glicina pela arginina tá e no target né nos 20 nucleotídeos e uma coisa que é legal também no experimento é depois que a gente tem a modificação modificar também a sequência PAN sequência PAN é o guia né o local onde perto dali a casa vai cortar se ela não encontrar mais a sequência PAN ela para de cortar então uma vez que ela cortou no meu experimento eu tenho que dar um jeito de ela não cortar mais né porque o guia vai continuar lá dentro um tempo né como é que o plasmite demora pra sair né então a gente então o experimento ele é baseado nisso também detectar essa sequência PAN né desenhar o guia associado essa sequência PAN e modificar depois a sequência PAN pra casa não cortar mais e além disso no caso dos nossos experimentos a gente tinha os evoluídos a gente podia construir os donos a partir dos evoluídos uma das formas é essa né a gente pode construir os donos de outras formas né mandar sequenciar mandar sintetizar fazer hibidização de trailers e coisas desse tipo mas aqui nesse caso então a gente pode copiar do genoma que eu já tenho a mutação que eu descobri lá e colocar num outro genoma né então eu posso ter o meu dono posso fazer um PCR e copiar dali eu vou ter a minha sequência dona então eu tenho o meu guia e tenho a minha sequência dona aqui esse é um exemplo de plasmídeo que tem nas bases né que a gente encontra pra CRISPR né então a plasmídeo é enorme né e ele tem então a sequência da CAS né promotores determinadores fortes ele tem origem de replicação pra levedura pra bactéria pra fazer aquelas pré-clonagens né então marcador de seleção pra bactéria marcador de seleção pra levedura e locais pra inserir os guidance da venência ele é imenso então se eu for fazer alguma coisa com PCR que como a gente faz com nossas técnicas que a gente desenvolveu não dava então muitas coisas que a gente fez e que tá descrito no paper a gente separou em dois plasmídeos né um plasmídeo contendo a CAS e um marcador de seleção e um plasmídeo contendo de RNA e a homologia e outro marcador de seleção então a gente mantém por exemplo uma levedura com a CAS né então ela tá guardadinha quando a gente quer transformar a gente usa nela ou a gente faz de outras formas mas isso é uma das formas que a gente mais usa e o EasyGuide então ele é baseado em plasmídeos né em plasmídeos que vão ter o marcador do guiding RNA né então a gente desenha aqueles primers naquelas sequências né com caudas então pra ligar na sequência dos 20 nucleotídeos lá da sequência target né e a gente copia então pra ter o marcador de seleção o marcador de seleção faz uma PCR e eu vou ter uma parte do plasmídeo e eu vou ter um outro plasmídeo que é onde tem o a sequência de replicação né da levedura então eu também faço uma outra PCR com as caudas do meu guiding RNA né então a gente desenha a única coisa que a gente tem que fazer é fazer os primers pra sequência que a gente quer dizer pra cá se cortar né então a gente e os plasmídeos a gente sempre usa o mesmo tá e daí a gente vai ter também um outro PCR vai ter um outro fragmento esse fragmento só vai funcionar se ele tirar as duas coisas né então o que a gente faz então é fazer a recombinação dele em vivo tá em saccharomia cerevisia então não precisa preclonar em bactéria antes a gente faz direto em saccharomia cerevisia a gente tem aquela aquela levedura nesse caso é pra expressar dois de RNAs mas a gente conseguiu até três dá pra fazer sequencial então dá pra fazer uma série de combinações a gente tem a levedura ali que tem a casa que eu mostrei pra vocês a gente fez esses PCRs incluindo as caudas das regiões né onde vai anelar uma coisa que eu não falei antes lá é bem importante que a região de homologia ali seja grande ela tenha uns 40 pares de base mais ou menos o mínimo pra conseguir anelar direitinho tá e e os donos né que a gente fez antes ali então a gente transforma tudo isso junto com os antibióticos pra CAS e pra pro plasmídeo que vai se juntar e vai se formar do guide RNA né eu vou ter então a expressão dos guides RNA da CAS e eu vou fazer as minhas modificações é simples assim né então uma vez que tu tem essa essas plasmídeos e as e as sequências pra montar é tranquilo o mais difícil é desenhar o experimento é pensar né como é que vai fazer com a sequência PAN e tal então nesse caso esse essa técnica não precisa de kit de clonagem não precisa de pré-clonagem né a gente se consegue em um dois dias né então faz as PCRs vê se tá tudo certinho e transforma não precisa nem purificar a PCR a gente fazer com a reação tá e não precisa tratamento de DPN porque também né tu não vai usar com origem de replicação né pra bactéria enfim essas coisas que a DPN é pra limpar os plasmídeos originais pra não replicarem né no caso aqui não precisa porque tu vai montar só um e transforma né eficiência altíssima a gente conseguia 100% de eficiência uma série de colônias né bastante colônias até 3 mutações mais de 3 mutações a gente começou a ter algumas falhava uma ou outra né então a gente não conseguia tanto aqui é a história que eu falei pra vocês né então começou com esse em vivo assim então a gente viu que fazia essa essa montagem saccharomy cerevisi e daí a gente testou diversas versões dos plasmídeos então a gente foi reduzindo o tamanho do plasmídeo porque ele era grande os primeiros chegavam fazer pcrs de 5 mil caber então 5 mil pares de base desculpa e a gente foi diminuindo hoje eles estão em torno de 1.900 porém então é bem mais fácil de fazer pcr com isso né e a taxa de montagem de acerto de montagem era também bem alta e daí com ele pré montado a gente colocava a casa os donos se transformava e tinha também uma taxa bem legal de eleições né mas aí a gente deu conta de não a gente pode fazer o contrário né talvez isso funcione melhor né e se transformar eu falei porque foi o que eu gostei para vocês transformar com a casa né e depois transformar com os donos e com o guide em RNA e daí a gente conseguia também taxas bem legais então as primeiras versões até um pouco menos né eles tinham algum problema de combinação às vezes a gente perdia um pouquinho mas quando a gente foi aumentando a gente conseguiu montar né nesse caso né quatro de RNAs para oito genes né então foi bem legal então foi um dia bem feliz no laboratório então e uma coisa legal também eu lembrei quando tu falou Cecília assim que isso não precisa curar tá então a gente faz uma transformação com uma marca de antibiótico para dois de RNAs tá daí a gente tem a colônia faz um teste na colônia a gente faz o teste na colônia mesmo né tá positivo põe para crescer o antibiótico da CAS tá e daí transforma com o outro guide em RNA com outro antibiótico não precisa nem tirar daí deu positivo daí transforma deu então quantos mais marcadores eu tiver mais eu consigo fazer quer dizer a gente fez até aqui né que a gente tinha então mantém a CAS dentro transforma com o terceiro guide em RNA seleciona para esse antibiótico e eu vou ter as colônias então eu vou ter seis mutações em sequência sem precisar curar eu consigo fazer tudo na mesma semana se eu tiver os fragmentos todos para fazer com essa técnica que é bem legal né e bem bacana assim para a nossa realidade então para finalizar e para mostrar um pouquinho de como é que a gente faz isso né a gente quer fazer estruens então que tem características bacanas né para processos metabólicos interessantes né então a gente vai fazer a gente desenvolveu na verdade essas técnicas para conseguir fazer isso né e a gente tem alguns genes então foram selecionados desculpa esse é uma um experimento do Lucas né do QTL é uma proteína bem interessante ela a deleção dela faz com que diminua a tolerância fitness né ela perde o fitness ela é uma proteína que está localizada no retículo tá é a seleção de proteínas para ir para o vacuo tá então ela está localizada aqui no cromossomo 10 no finalzinho do cromossomo 10 então vocês veem que essa técnica que o Lucas está desenvolvendo ela faz uma resolução bem grande né então nessa região tem vários genes então isso é bem característica dos QTL a gente seleciona uma região e a gente tem que descobrir qual é o gene que está ali né por ela ser bem aguda a gente consegue ter uma precisão um pouquinho maior no caso a gente então selecionou o VPS 70 e ele fez vários testes então para ver fez o CRISPR como a gente fez né transformou o alelo em S284 o alelo esse alelo tolerante é da pedra né ele seleciona ele fez o CRISPR né ele se copiou o donor dali colocou né S288C e S288C ela teve um ganho né em 30% sem o alelo com o alelo né em 0% elas foram semelhantes então teve um ganho importante ali de crescimento da mesma forma ela teve um ganho de fitness por geração aquela variação né do coeficiente que eu mostrei para vocês né então é um SNIP tá e ela também teve um TEMID né aquele aquela variação da fase ponencial também ganhou né teve um incremento ali que ficou próximo da pedra em 30% de hidrolisado líquido celuloso um outro exemplo é essa fosfatase 84 ela é um transportador de pirofosfato tá tá localizado então aqui no consolo 13 tá também nessa região tem uma série de outros genes mas por ser bem né a gente consegue identificar e pela literatura também esses esses alelos já foram escritos esses genes já foram escritos na literatura também como tolerância a estresse ou antitolerância a estresse né a gente consegue ver né que tá bem é oi né e também a gente observa que teve um aumento bem caraca bem impressionante né do alelo tanto em 0% quanto em 30% nesse caso e ele teve uma dimensão de TEMID também ou seja demorou menos tempo pra chegar na metálica fase ponencial que foi semelhante ao ao parental né que era o tolerante então nesse sentido o nosso objetivo né do nosso laboratório é criar essas ferramentas a gente tem essa vocação a gente tá descobrindo essa vocação né pela necessidade mesmo né de às vezes é tão caro comprar esses kits tão difícil então a gente a ideia é selecionar né essas mutações transformar e sempre tá desenvolvendo coisas protocolos novos e fazer kits mais acessíveis assim pro laboratório né aqui e fazer essa essa engenharia combinatória né de vários alelos pra desenvolver uma levedura que tenha no caso mais pra etanálise da segunda geração nesse caso ou pra fazer outros produtos e tal né agora a gente tem isso na mão agora o céu é limite né então o que é bem bacana a gente não faz nada sozinho né tem um grupo bem bacana no nosso laboratório tá aberto aqui pra vocês conhecerem então essa nossa fachada nossa carinha né a gente tem bastante auxílio né então a gente tem um aporte bem importante da FAPESP do Bioem da FAPESP né ele aposta bastante na gente temos bastante colaborações nacionais internacionais isso é muito bacana né a gente poder compartilhar com quem divide o mesmo sonho que a gente né então e da mesma forma que eles contribuem com a gente a gente contribui com eles e assim a gente vai levando a ciência pra frente né então queria agradecer a oportunidade mais uma vez e estamos estamos à disposição pra vocês nossa agora depois que tu explicaste eu entendi tudinho agora que coisa boa o nosso projeto de 2017 do AID meu e da Giovana era com CRISPR também mas era encolhe e o nome era CRISPIZE na hora que eu abri o artigo e fiquei lendo Easy Guide eu falei gente será que eles viram o nosso projeto era CRISPIZE A, B, C CRISPY a gente tinha logo e tudo que bacana a gente ficou bem feliz quando a gente conseguiu porque as coisas às vezes dão certo às vezes vão meio tortuosos e a gente tem que descobrir onde é que a gente tá pra dar o próximo passo e a gente foi indo foi aprendendo com o processo ninguém ensinou pra gente a gente foi nos papers como é que faz o que é essa sequência PAN a gente descobriu que o Church o George Church ele tinha feito um sequenciamento de todas as sequências PANs que existem em Saccharum e Cerevis e daí a gente escolhia aquelas que só tinha uma pra diminuir off target então tem uma série de coisinhas que tu vai aprendendo com o caminhar a própria essa coisa da gente conseguir montar e tudo foi tortuoso mas a gente aprendeu horrores isso é muito legal isso é muito bacana vocês fazendo de pouquinho em pouquinho e o George Church logo vou fazer tudo de uma vez porque eu tenho suporte financeiro pra fazer isso sim a onda agora é fazer Genovolide CRISPR então fazer CRISPR de todas as mutações que forem possíveis pra ver qual que vai ser legal mas a gente faz o que a gente pode então a gente contribui da forma que a gente entende a ciência também e pra gente foi muito legal a gente aprendeu muito e a gente consegue fazer uma série de coisas bem interessantes no laboratório agora assim que tá na mão né então aplicar isso né eu separei algumas perguntas que foram surgindo aqui enquanto tu falavas esse ensaio de competição que vocês fizeram ele seria colocar tanto a bactéria que vocês tinham engenheirado quanto a selvagem por assim dizer colocar no meio que só a selvagem iria resistir é a gente pegou por exemplo a evoluída né não é a que a gente engenheirou mas pode ser pode ser um mutante desses né que foi o que eu mostrei agora no final e a gente tem um progenitor então assim é uma uma célula que não evoluiu e que a gente botou o tag da GFP então ela expressa GFP enquanto que a nossa evoluída ela não expressa GFP ou poderia expressar uma outra fluorescência também poderia ser mas como a gente tinha só uma e a levedura tem uma fluorescência natural a gente consegue enxergar as duas separadas né o legal é enxergar as duas separadas seja pra contar colônia seja pra dar cor diferente seja o que for né no caso da citometria de fluxo enxergar as duas fluorescências em picos diferentes locais diferentes e então a gente coloca as duas no mesmo meio coloca então meio a meio a gente conta a célula sabe que tem 50% de cada uma ali no início um inóculo pequenininho pra ela poder crescer e coloca um estressor no caso nosso era o hidrolisado lignosalumósico e deixava então o experimento correr normalmente botava no shaker lá e tal e daí depois de 72 horas amostrava e olhava e contava de novo célula né e via quem tava ali a gente consegue ver quem tem mais tolerância né uma forma de avaliar o fenótipo de tolerância nesse caso frente a esse estressor pode ser temperatura pode ser etanol pode ser excesso de açúcar alguma coisa que a gente quiser no final quando vocês colocaram os plasmídeos com o guia e com a cais na levedura era melhor fazer o plasmídeo com gene de resistência antibiótico mesmo ou oxiotrofia a gente fez antibiótico eu não fiz com oxiotrofia eu não sei eu sempre tenho uma resistência é bem clássico das leveduras trabalhar com oxiotrofia mas a gente tem esses cassetes antibiótico que funcionam muito bem são quatro cassetes de antibiótico que é pra geneticina hidroxina nortoxoticina e zeocina aí a gente usa esse a gente até tem o URA né o URA3 e tal então mas a gente não usou nesse experimento vocês podem explicar o que é oxiotrofia pra quem não é das leveduras sim oxiotrofia assim é colocar uma deficiência de um nucleotídeo adenina uracilo alguma coisa nesse sentido ele só vai crescer se ele tiver complementação desse nucleotídeo ele não vai sintetizar per se ou tem que ter no meio ou ele tem que ter alguma coisa que faça ele sintetizar aquilo né então por exemplo se eu tiver uma oxiotrofia dessas e ele tiver a transformação né então é como se fosse pensa na coisa do antibiótico né ele só vai crescer se ele tiver o cassete de antibiótico né e eu botar o antibiótico ele tem aquele cassete que dá resistência ao antibiótico então a oxiotrofia funciona do mesmo jeito só que ao invés de usar antibiótico a gente usa suplementação ou usa a síntese desse nucleotíde na célula entendi obrigada nossa pera eu esqueci outra pergunta a Tome ela tem uma pergunta caso você queira dar posso ir Cecília ou você quer perguntar pode ir espera que eu vou ligar a câmera melhor que feio falar com uma tela preta Oi Ana tudo bem Oi tudo bem Ana primeiro eu quero te parabenizar a você e a toda a equipe um trabalho maravilhoso fantástico e a apresentação lindíssima também então obrigada foi um prazer te ouvir feito isso dito isso eu queria te perguntar porque não consegui captar como é a edição da sequência que vocês fazem depois a edição ou a gente faz quando a gente insere o donor tem uma modificação daquela sequência em geral é isso que faz mas a sequência a gente tem que modificar aquele NGG só que não pode modificar o aminoácido porque eu não posso modificar a função daquela estrutura mas sempre a gente tem que pensar nisso de alguma forma ou de tirar quando for uma deleção é tranquilo que deleta toda aquela região mas quando for um SNIP que for em outro lugar a gente tem que sempre pensar em alguma forma de modificar ali pra casa não continuar cortando mas tem que ter o cuidado de fazer uma modificação sinônima de não ser não modificar o admonar o aminoácido exato mas isso faz fazem depois um segundo round de transformação não faz junto na transformação na transformação na transformação pra não perder o caminho perfeito isso beleza muito obrigada Ana um prazer de nada Pamela eu te agradeço eu lembrei quando você falou na parte que você estava desenhando os primers e tinha que ter uma overhang de 40 nucleotídeos porque tem alguns artigos que eles falam pra fazer homologia em levedura com até 65 nucleotídeos vocês chegaram a testar tamanhos variados dessa overhang e 40 era o melhor ou não? quanto mais melhor só que mais caro quanto maior a homologia porque isso a gente faz no primer aquele primer dos guys quanto maior a homologia melhor inclusive dos donors só que tem um limitador do preço porque a gente manda sintetizar isso então primer de 20 nucleotídeos que a gente usa é um preço primer de 50 de 60 é bem mais caro né então assim 40 é um tamanho ok funciona muito bem tá mais do que isso e melhor é mas já dá 40 já é suficiente pra gente conseguir fazer o que a gente quer nesse caso que é promover o anelamento a homologia ali né então quanto menos a gente vai diminuindo isso também vai modificando a gente perde um pouco de eficiência então às vezes de não dar 100% né no laboratório a gente tinha essa coisa tem que ser 100% né porque a gente queria vender vender na verdade a ideia né de que funciona de que dá pra fazer assim então mas se quanto vai diminuindo tu vai perdendo um pouco de eficiência isso não quer dizer que não dê certo mas vai ter mais colônias negativas falsos positivos esse tipo de coisa o tamanho máximo que vocês chegaram a testar assim só a nível de curiosidade meu Deus agora eu não sei 60 por aí eu acho que foi foram primers bem grandes e a gente teve dificuldades às vezes a gente pediu um primer muito grande uma vez e foi mais complicado de mandar sintetizar assim né então e depois a gente faz tudo por PCR né agora a gente tá numa outra fase que a gente tá desenvolvendo algumas coisas pra fazer sem PCR então pra né otimizar ainda tipo assim tem os plasmídeos né a pessoa que tá interessada só manda fazer os donos alguma coisa desse tipo e já transforma então a gente tá evoluindo já tá num outro passo né então daqui a pouco vai ter novidade do jeito que vocês estão tô ansiosa pra ver o resultado já é então assim só pra o que tá bem é vocês fizeram o nucleotide o verengue com os plasmídeos só fizeram a PCR depois da PCR já colocaram direto na levedura né ou não fizemos a PCR né eu vi que tava no tamanho certo e assim faz 50 microlitros de reação nesses casos eu usei 10 microlitros de reação de cada reação né não é não é muito também e a reação né nem porquê e funciona super bem super bem os donos que a gente tem um pouco mais de dificuldade então isso a gente tá trabalhando um pouquinho mais pra ficar um pouco mais fácil né mas mas é muito legal assim muito fácil de trabalhar esses primers eles estão disponíveis se vocês olharem no paper na editing a gente já depositou lá então é só solicitar né tem pagamento simbólico eu acho assim mas é já estão disponíveis pra comunidade eu não cheguei a prestar atenção mas qual foi o tamanho final do plasmídeo de vocês o que já tava todo engenheirado com a é o completo com os guias o gene de resistência depende da versão né que eu mostrei ali pra vocês versão 1 2 3 4 né a versão 1 ela era bem grande eu fazia PCRs de 5 mil depois foi diminuído pra 13 mil então dava 6 no total depois esses últimos era uns mil e novecentos a dois mil então o total dava de 3 a 4 mil no final a gente foi tirando tudo que não é tudo que não era essencial a gente foi tirando e foi testando né bem pequeno pra levedura exatamente pra facilitar a vida ter só a replicação a resistência o guiding né e só nossa muito legal isso adorei agora que eu tenho teu e-mail qualquer dúvida que eu tiver sobre levedura eu vou te mandar ah legal alguém tem mais alguma pergunta eu queria só parabenizar mesmo muito legal o trabalho acho que muita gente vai se beneficiar se ele falou do nosso projeto a gente começou em 2017 também foi um projeto de Aiden e também nessa pegada de a gente precisa de ferramenta né e naquela acho que em 2017 você tinha muitas ainda tem muitas etapas é muito complexo fazer então esses kits essas coisas mais fáceis de a gente trabalhar acho que permitem não só o trabalho de vocês avançar mas como de todo mundo né achei muito interessante o trabalho que você mostrou também publicado na Aplóis então assim um rol de ferramentas interessantes que vocês tem feito é muito muito legal ver isso mesmo de verdade então parabéns obrigada por ter aceito palestrar aqui pra gente Ana com certeza foi muito legal acho que as pessoas vão gostar de ver esse trabalho de vocês muito obrigada agradeço de novo o convite de vocês é um prazer sempre falar nossa professor Jefferson né nosso artista né nosso mentor aí e tá sempre puxando a gente pra frente né no laboratório a gente os alunos vamos lá e às vezes é um cansaço assim né porque as coisas às vezes não funcionam a gente vai indo né e vai indo e as coisas estão acontecendo né então eu sempre falei pra gente pensou em existir muitas vezes assim porque é caro né porque às vezes a gente se sente desvalorizado e tal não mas vamos vamos mais uma semana vamos testar mais uma vez e assim a gente ia né daí quando a gente conseguiu de sala valeu a pena foi sofrimento a gente ficou doente sabe a gente fica estressado né a gente estressa os alunos né mas o negócio vale a pena assim quando a gente conquista quando a gente tem certeza do que a gente quer né e vale a pena é bem recompensador né e dividir com vocês é recompensador né isso que é mais importante pra gente é fazer as coisas mas não tá trancado no nosso laboratório né permitir que a comunidade utilize né e que a gente a gente se compartilhe as coisas porque é só assim que a gente vai pra frente bom sim falando em comunidade só uma última coisa antes da gente puxar caso você tenha mais uma coisa eu queria convidar todo mundo que tá aqui ainda pra assinar a newsletter da associação a gente tá postando vou colocar aqui o link a gente divulga vaga a gente divulga artigo o artigo de vocês a gente colocou na última newsletter então assim é pra ser realmente um canal pra gente da comunidade brasileira de biologia sintética se comunicar então convido vocês a assinar e participar também da sugestão a gente tá super aberta ah bacana pode deixar que vou divulgar bastante obrigada muito obrigada Ana tenho só mais uma última pergunta que é a pergunta que a gente acaba fazendo pra todo mundo que dá palestra aqui com a gente que é como você imagina o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo olha eu acho que a biologia sintética dos mais diversos organismos ela veio pra ficar a gente tá entrando numa era de escassez de recursos e coisas desse tipo a gente vê as coisas acontecendo e a gente conseguir modificar algum organismo pra produzir ou pra diminuir o impacto ecológico de uma indústria química de produzir com maior eficiência alguns produtos que a gente vai precisar enquanto população mundial a partir dessas técnicas desses recursos que a gente tem é uma coisa que veio modificar como se fosse um salto assim em ciência existem alguns salvos o DNA foi um salto antibiótico foi um salto eu acho que é o advento desse tipo de ciência também é um salto com isso a gente vai conseguir bom a gente tem um exemplo disso que são as vacinas de RNA então o negócio foi desenvolvido em tempo curtíssimo por conta disso por conta de biotecnologia além disso vencer essas resistências antibióticos ou produzir produtos que precisariam de uma série de hectares por exemplo milhares e milhares de terra para produzir uma determinada coisa ou matar um monte de bicho para conseguir uma determinada coisa a gente conseguir fazer um reator com eficiência e com impacto ecológico mais baixo eu acho que esse é o futuro quem aposta nisso enquanto carreira também eu acho que tem um futuro bem promissor pela frente então não existam é difícil é duro mas eu acho que traz bastante recompensa também para a gente é isso então muito obrigada Ana pelo teu tempo por compartilhar essas descobertas de vocês com a gente muito obrigada a todo mundo que estava aqui presente e até a próxima Civil BR Talks qualquer dúvida é só entrar em contato com a Ana ou com a gente que a gente passa o contato da Ana ou se alguém tiver alguma sugestão de tema de palestra também pode mandar no Instagram e até a próxima até a próxima até a próxima tchau Obrigado.